Como é o nome dela? Agatha Vitória Esse galeguinho do cabelo enroladinho Como? Gabriel Gabriel, aqui nome lindo Pedro Mas é o meu nome também Fica leve aqui, ó Não chega batendo? Não Chega batendo, fera, foi boa foto Cuidado pra não cair Tá gostando aí, exercitando? Bom demais, tá amando, né? Tá treinando, né? Treinando pra Nina, ó Ela é Marina, ó A apelida dela é trina também, ó Vocês são do Cruzeiro, hein? E aí, Tricolor, tudo certo? Vai ficar fera no skate? Tô batendo Eu acho que isso aqui é o tempo que tu dá um bate em mim Cadê o seu risco com a foto? Uma hora depois De nada, de nada